Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Tabs aqui no canal. E hoje estou aqui, galera, para desvendar todos os secretos novos piratas, galera. Então, vamos nessa. Eu sei que já tem um por aqui, ó. Já tem um aqui em cima da mesa, como vocês podem ver. Esse é um dos secretos. Se eu não estiver enganado, deve ter uns quatro secretos aqui nesse novo mapa. Se tiver mais, vocês me informem, mas até então eu só estou sabendo de quatro secretos nesse novo mapa. E esse daqui, ó, Bomb on Stick, que é tipo a bomba no graveto, né? E aqui, galera, depois você vê aqui, ó, nesse barco. Deixa eu ver se é desse barco mesmo. Ele fica bem escondido aqui, tá vendo? No cantinho aqui, ó, a cabecinha aqui, ó. Olha a ostra. Vamos ver. Esse daqui eu estou curioso para testar, hein? Olha lá. Clems. Beleza, galera. Então, é nesse barco da esquerda aqui mesmo, ó. Nesse barco da esquerda, no cantinho aqui. Aí aqui, ó, tá vendo que tem uma cachoeira? Tem também uma passagem secreta aqui? É desse lado? Não, não é desse lado, galera. Mas temos um secreto aqui também. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Também estou louco para testar esse daqui. A gente vai testar aqui hoje. Vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que é ali mesmo, galera. É a única cachoeira que eu conheço aqui, não é? Ah, é aqui mesmo, tá vendo? Tem uma passagem secreta aqui, ó. Só que é embaixo, não lá em cima. É aqui embaixo, ó. Passagem secreta aí. Voilá. Tá vendo que tem duas âncoras aqui? Vamos pegar. Eu pensava que era esse piratão. Mas é ele, ó. Blackbird. Que é o Barba Negra. Então, esses são os quatro. Até então que eu sei que são secretos. Desbloqueáveis. Tem mais algumas coisas secreta. Se é um barco quebrado aqui, se é cheio de tesouro. E a briga dos dois, né? É para pegar esse tesouro aí, provavelmente, ó. Está cheio de tesouro largado ali. E a treta rola no mapa. E deve ser só isso mesmo de secreto, viu, galera? Esses quatro aí que a gente vai testar agora. Estou bem curioso para ver. E vamos nessa, então. Vamos ver aí se eles são excelentes. Então, vamos lá, galera. Vou colocar aqui 20 de um lado e 20 do outro. 20 de um lado e 20 do outro. Do mesmo, por enquanto, vamos fazer o teste para ver qual lado vai ganhar. Quer comentar? O que você acha que vai ganhar? O vermelho ou o azul? Já comenta aí. Nossa, que da hora, velho. Eles batem esse graveto com bomba. Olha lá, ó. Mano, gostei. Muito bom. Muito bom, ó. O que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara com escudo está fazendo aqui? Não entendi. Eu não coloquei ele. Vocês viram. Eu não coloquei esse cara. Nossa, que estranho. Ele estava aqui, ó. Nossa, esse foi bem estranho. Eu não coloquei ele. Eu só coloquei esse. Então, vamos de novo, porque não tinha aquele cara do escudo. Não tinha nada a ver. Olha só, olha só. Ó. Pô. Explosão para todo lado. Pessoa para todo lado. Ó. O último guerreiro. Meu Deus do céu. Eu acho que o azul vai ganhar agora, hein. Olha lá. O azul ganhou. Então, foi... Vamos colocar o ponto para o azul, porque daquela hora estava injusto. Tinha aquele cara com escudo que não tinha nada a ver. Então, ponto para o azul, galera. Ponto para o azul. Vamos limpar tudo. E agora vamos para o próximo secreto. Que é o Bomb Cannon. Vamos colocar aqui, galera. 10. Acho que 10. Acho que 10 está bom, né. 10 de um lado e 10 do outro. Poderia ter como repetir a mesma formação, né. Você, tipo, dar um Ctrl-C e Ctrl-V aqui. Seria legal. Vamos colocar aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, galera. Vai ter uma briga agora de canhões. E vamos ver aí quem vai ganhar. Lembrando, o time azul já está com ponto. Meu Deus. Olha a explosão disso. Tá. Eu acho que o time vermelho vai ganhar, hein. Quanto tempo para recarregar? Vamos ver. É, o time vermelho. 1x1 agora. 1 para o time vermelho. 1 para o time azul. E agora eu quero fazer o teste. Não valendo ponto agora. É, eu queria testar, né. Mas deu desse jeito. Eu queria... Eu atirando agora. Vamos ver. Nossa, que legal, cara. Que legal. Eu quero testar com o Mamute depois com os gigantes. Esse daqui. Então, tá 1x1 agora. Bem rápido, né. Esse daqui de usar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Barba Negra contra o Barba Negra. E quem mais a gente desbloqueou? Aquele... Cadê o Clems? Tem um Clems também, né. O Clems. O Clems. Ele estava por aqui, ó. Aqui. Ele está aqui. Eu vou testar ele já já. Vamos ver. Tá. Eles dão cabeçada. Meu Deus do céu. Ele é um daqueles gigantes poderosos, hein, galera. Quem será que vai ganhar? E lembrando, está 1x1. Vamos fazer uma partida de 3. Quem faz 3 pontos? Olha lá, ó. Ó. Quem ganhou? O azul ganhou. Mas foi um ataque. Tipo aqueles de anime. Que os caras se encontram. E a gente não sabe. Só depois de muito suspense. A gente viu aí que o azul ganhou. Mas ele ganhou. Olha isso. Ele tomou também. Só que ele teve aquele... Um milésimo de segundo de vitória. Então, parabéns ao azul. Vamos colocar aqui Clems. Colocar pra caramba desse daqui. Eu quero ver uma... Uma guerra, velho. Colocar 30 de um lado. E 30 do outro. Nossa, mas vai ser a guerra, galera. Ah, olha só. Olha isso. Que loucura. Meu Deus. Nossa, não dá nem pra ver direito, né. Vou ter que colocar aí câmera lenta. Senão vocês não vão conseguir acompanhar esses ataques. Então, eles jogam mesmo essas ostras. E elas... Mordem. Ela tem carinha também. Olha a carinha. Ela tem um olhinho em cima ali, ó. Tem algumas que não tem olho. Mas tem umas que tem. Por exemplo, tem uma ali que não tinha olho, não. Olha, elas vão quebrando. Nossa, mas é só mordida, hein. Olha isso, gente. O que que tá acontecendo aqui? Quem vai ganhar essa daqui, galera? Quem vai ganhar? Ó, o time azul só tem mais um. Meu Deus. É muita ostra, cara. Na verdade, é ostra mesmo, né. O nome disso daqui. É ostra, né. Eu acredito que sim. Espero que seja. Porque se eu estiver enganado, eu não vou estar certo. Mas eu acho que é isso mesmo. Ó, vamos colocar agora, galera. 15. E 15 também aqui, ó. 15 de cada lado. Vamos ver. Aí já não faz tanto spam. Dá pra ver um pouquinho melhor daqui de cima. E quem ganhou foi o time vermelho. Então, tá 2x1 pro time vermelho. Olha só. Tá 2x2. Se ela já perdi a conta, já. Quem vence, na verdade, é quem se diverte, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos colocar aqui um Barba Negra contra um Gigante da Árvore. O Gigante é o protetor dessa ilha. E ele veio aqui pra pegar o tesouro. Só que ele precisa enfrentar o Gigante da Árvore. Que é uma das árvores que estavam aqui protegendo. Nossa, ele se prepara muito pra dar esse ataque, né. O Mania acertou, hein. Acertou o chão. Olha isso. Quem será? Será que o Barba Negra vai levar o tesouro pra casa? Eis a questão, meus amigos. Eis a questão. O protetor da ilha talvez não vá deixar. Olha isso. É, ele não conseguiu. Então, ele não vai levar o tesouro pra casa. Mas aí que tá, meus amigos. Aí que tá. O Barba Negra trouxe os piratas. Porque ele falou, ah, não vou simplesmente ir embora sem levar o tesouro. Então, ele foi lá e chamou os piratas falando, vou compartilhar o meu tesouro com vocês. Então, agora ele tem amigos. E será que agora eles vão conseguir derrotar o protetor da ilha? O gigante da árvore? É claro que não. Até porque ele é um gigante da árvore. Então, o Barba Negra pensou. Preciso investir mais. Preciso mexer nas minhas economias. E contratar ainda mais piratas. Então, ele contratou mais piratas. E agora, talvez Barba Negra consiga levar o tesouro. E vamos ver, então, se agora eles vão ser capazes de derrotar o gigante da árvore. E eu acho meio difícil. Mas, quem sabe, né? Quem sabe? Isso depende muito do destino. Barba Negra já foi expurgado do mapa. Mas ainda nós temos aqui os guerreiros do barril. Que conseguiram levar o tesouro. Porém, Barba Negra não ficou feliz com isso. Porque ele foi derrotado. E o resto dos tripulantes pegou dinheiro para eles e foram embora. Entendeu? Essa foi a história. Porque o Barba Negra não conseguiu sobreviver. Maravilha. Então, meus amigos. Vamos colocar aqui, ó. Nossa, eu preciso muito fazer isso. Meu Deus do céu. Eu preciso muito fazer isso, meus amigos. Eu preciso demais. Vamos colocar aqui agora. Eita, peraí que eu coloquei um lá em cima, lá sem querer. O que aconteceu, meus amigos? A cidade ficou sabendo dessa aberração que é esse protetor da ilha. E daí contrataram pessoas para capturar vivo. É claro que ele não vai sair daqui vivo. Mas a intenção deles é capturar vivo. Então, eles precisam capturar o gigante da árvore e levar para o general. Que é o general, entendeu? Então, eles estão tentando capturar agora o gigante. O gigante está ficando muito bravo. Isso lembra a Tindiki no Kyojin. Não sei porquê. Olha isso. Essas coisas aqui prendendo o gigante me lembram muito o Tindiki. Tindiki no Kyojin. Olha lá, ó. Ó, será que eles vão ser capazes de levar o gigante com vida? Será? Talvez o gigante não esteja aguentando muito. Eu só queria ver a vida dele. Mas eu acho que, mesmo sobrando poucos, eles vão conseguir. Esse daqui já está meio bugado, né? Olha isso. Eu vou virar um deles aqui. Olha, é rápido para caramba, galera. Ele aperta espaço para puxar. Ele consegue atirar vários. E vamos ver a vida do gigante. É, a vida do gigante está meio... No vermelho, hein? Meio não, está muito no vermelho. Será que o gigante será capaz, galera? Toma! Mais um se foi. Vamos ver. O gigante continua resistindo ainda. Talvez o gigante ainda consiga virar esse jogo. Não sei. É meio difícil isso acontecer. Mas talvez vá acontecer, hein? Olha lá. É agora. É agora. O gigante vai virar o jogo. O gigante virou o jogo. Ele deve ter virado o jogo com muita pouca vida. Eu não consigo ver. Essa é a parte ruim. Eu não consigo ver. Mas ele estava com muita pouca vida. E o gigante saiu vivo nessa. Então, eles não conseguiram prender esse gigante. Aí que está, né? Aí que está o problema. Vamos fazer uma batalha aqui agora. Que eu vi aqui, ó. Que nós temos a rainha pirata e o rei pirata. Vai ser uma batalha de casais. Batalha de casal, galera. Quem será o vencedor? O casal vermelho ou o casal azul? Essa eu quero ver. O cara lá, ó. Está tentando separar a briga das mulheres ali, ó. Vamos ver quem é que vai conseguir aí separar essa treta. Meu Deus! Olha o tanto de bomba! Caramba, o capitão é um pouquinho difícil, hein? De enfrentar. Não, o capitão já foi. Eu acho que a bomba quem solta... Ah, quem solta é a... É a rainha. É a Queen. Sobrou só as mulheres. As mulheres se mostraram a ser mais fortes, hein? Está vendo? As mulheres são mais fortes. Olha lá, ó. Explodiu tudo. É o bicho piruleta. E o azul ganhou. Parabéns. O time azul ganhou. Vamos ver agora, galera. Eu quero fazer aqui o seguinte. Será que ele é mais forte do que... Ah, não. Isso não é, né? Mais forte do que o Barba Negra? Eu acredito que não. Então, vamos ver. Quem sabe pode ser mais forte. Eu passei por ele dez vezes aqui. O Barba Negra tem 2.500 pontos. Nossa, só uma. Já lançou o cara para fora do mapa. Mas ele ainda se mantém resistente. Com seus dois papagaios em cima da cabeça. E vai lá ele, olha lá. Eita, caramba. O Barba Negra é forte, mas tomou um tiraço, olha lá. Pode ser que o jogo vire, galera. Nunca se sabe. Olha lá, ó. Tomou mais um balaço e... É claro, né? É claro que a vitória foi do azul. Blue victory. Pera, então o capitão é mais forte que ele? Ou foi muita sorte? Não é possível. Olha isso. Apesar que ele dá um tiro bem recheado também, ó. Ele chega bem perto e dá um... E tem a espada também, né? O Barba Negra, ele chega perto, só que... Nossa, galera. O Barba Negra é mais fraco que ele. Que isso, cara? Que loucura. Vamos ver isso, então. Olha esse capitão aguentando um tiro de canhão. Não, não é possível, cara. Ah, dois tiros. Mas, pô, aguentou um tiro de canhão. O capitão é forte, galera. Caramba. Eu tô impressionado. Vamos colocar o gigante de gelo que aconteceu se foi o seguinte. É a história agora. Preste atenção. As pessoas ficaram sabendo de uma nova abominação... Aqui no Tebs. Aqui na ilha. E chamaram os canhões pra derrotar o gigante do gelo. Porque ele fez um iceberg que derrubou um dos navios, né? Então eles precisam juntar as forças pra derrotar e abrir caminho. Daí agora, o gigante tá socando todo mundo. Sobrou um só pra contar a história. Quanto você tem de vida? Nossa, precisa de muito pra derrotar ele, né? É muito resistente. Vamos ver. Quanto de vida? É, ficou com bastante. Olha lá. Tei. Nossa, mas voou. Olha isso. Olha isso daqui. O cara... O cara ainda fez... Olha só que estilo. O cara... Vou morrer, mas vou morrer com estilo, ó. Ai, meus amigos. Então, esses foram os secretos. Ainda a gente fez mais alguns testes jogando com outros. Eu achei muito legal. E eu quero que vocês comentem qual dos novos secretos você mais gostou. Temos o Clems. Temos aqui o Bomba no Palito, né? Nós temos aqui também o nosso Barba Negra, amigo Barba Negra. Nós temos também aqui o canhão, que foram aí os quatro que nós desbloqueamos. O canhão, ele fica aqui. Fica na segunda área. Então, esses daqui foram os quatro secretos. A gente fez o teste com ele, a brincadeira da história. Eu achei muito legal. E de todos, qual eu achei mais legal foi isso daqui? Eu quero que vocês comentem qual vocês aí acharam mais legal dos novos secretos piratas, beleza? Então é isso, tamo junto. Conto com o like de vocês. Até o próximo episódio e... Falou!